As contas de 2016 do governo estadual do Rio de Janeiro foram rejeitadas por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado nesta terça-feira. No ano passado, a gestão foi dividida entre o governo Luiz Fernando Pezão e seu vice Francisco Dornelis. A matéria agora vai à Lerge, onde será apreciada pela Comissão de Orçamento e em seguida será votada em plenário, ainda sem datas definidas. Cabe aos deputados estaduais decidirem se rejeitam ou aprovam as contas. Os líderes da base governista e da oposição já demonstraram suas posições. A possibilidade de você travar a pauta por não votar as contas em 2015. Então acredito, e vou insistir isso na região colher de líderes, já o fizemos agora em plenário, que se vote agora nesses próximos 30 dias as contas em 2015. Exatamente para limpar a pauta, para votar no segundo semestre as contas em 2016, que ainda tem que passar na Comissão de Orçamento antes de vir a plenário. O TCE emite parecer prévio, o nome já diz prévio. Quem julga as contas do governador é o Poder Legislativo, não é o TCE. Os deputados ainda precisam votar as contas de 2015, que foram aprovadas com ressalvas pelo TCE e receberam parecer favorável da Comissão de Orçamento. Em relação à reprovação das contas de 2016, os principais argumentos do TCE são O descumprimento da aplicação mínima constitucional de recursos na área de saúde, de 12%, foram investidos apenas 10,42%. Despesas com saúde no valor de R$ 376 milhões, financiadas com recursos que não foram movimentados por meio do Fundo Estadual de Saúde. Descumprimento da regra que destina a Faperge 2% das receitas tributárias líquidas. O governo deixou de repassar cerca de R$ 840 milhões ao Fundeb. Ontem, logo após o parecer do TCE, a bancada do PSOL recorreu do pedido de impeachment rejeitado pelo presidente da Assembleia, Jorge Pisciani. Cada vez mais insustentável a situação do governador Pezão. Enfim, nós já tínhamos aqui protocolado o pedido de impeachment que foram arquivados. A gente está entrando com recurso na mesa diretora sobre esse arquivamento. Não há qualquer justificativa técnica para o arquivamento. E, além do mais, a decisão de hoje do Tribunal de Contas de rejeitar suas contas do ano 2016 é muito contundente. Ele não cumpriu o mínimo constitucional no que diz respeito à saúde e também não fez o repasso do Fundeb. Ou seja, a educação e saúde ele deixou para quem do que exige a lei federal. A LERJ também discutiu nesta terça os projetos de adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal e de alteração das regras para a pensão de morte. As propostas receberam emendas e voltam para o plenário em uma semana. A estimativa do governo do Rio é de que o alívio no caixa estadual seja de R$ 62 bilhões em três anos. Com isso, o governo do Estado afirma que poderá colocar em dia a folha de pagamento do funcionalismo público. A proposta, no entanto, ainda sofre oposições. Acesse o governo do Estado afirma que poderá colocar em dia